Ah, não! Jimmy, localizar o medalhão. Teu medalhão está indo pelo ralo. Será preciso mergulhar para recuperar. Peguei. Vai, super! Essa foi por pouco. Eu sei que o verão de Littleton é meio chato, mas perder meu medalhão no ralo não era a emoção que eu esperava. Queria que Littleton tivesse uma piscina de verdade. As férias de verão estão sendo um tédio, menos para a gente. Praticamente todo mundo da escola está apostando que não tem nada para fazer. Pera, já sei! Podemos fazer uma piscina para todo mundo. Vamos dar uma mini festa na piscina para transformar Xatópolis em Incrívellândia. Ah, sim! E ela pode ser temática. Eu sugiro algo astronômico. Pesta da piscina em Marte! Podemos usar conjuntinhos de outro mundo e fazer um show de moda na piscina. E nós teremos uma apresentação da estrela número um da galáxia. Chani! Uh, e um mergulho incrível direto do espaço! Ah, metaforicamente falando. Vai ser a festa dos nossos sonhos! E nossos amigos vão amar! Peraí, como não vão saber que foram miniaturizados? A ciência da ótica! É questão de perspectivas. Se os convidados não virem nada que os faça pensar que são pequenos, não pensaram que são pequenos! Vamos erguer uma tenda na frente da mini piscina. Aí cobrimos a mini piscina. Ela vai ter seu próprio minicel marciano. Vamos dizer a todos que é uma jornada pelo espaço. E eles nem vão perceber que encolhamos. Intergalacticamente brilhante! Uh, vai ser um super festival de canto, mergulho e moda! E a maior festa de verão que Liroton já viu! Essas decorações ficam em volta da piscina. Ou dentro dela? Meu palco tem que ser alto para uma acústica cientificamente superior. Certo. Gini, escanear plantas para impressão. Escaneando. Enviando para impressão. Uh! Andou comprando acessórios sem mim? Eu e a Shani fizemos com a impressora 3D. Um chip aqui, um códigozinho ali. É o meu novo relógio Pocket. Interligado com a Gini, tem scanner a laser, GPS, projetor de hologramas, um mini microprocessador e... É a prova d'água. Lindo e também funcional. Uh, fabuloso! Vou ver se meu pai tem mais tinta na oficina dele. E é por isso que o senhor deveria contratar a minha empresa, senhor Maniwether. Com a Pocket Arquitetura, o Centro Comunitário de Liroton será o lugar ideal para toda a família. Hum, as proporções não estão simétricas. Ou são meus olhos que não estão simétricos? Eu adorei. Até a parte da simetria. Não diz isso para o cliente. O senhor Maniwether ainda não é meu cliente. Preciso convencê-lo nesse jantar. Convencê-lo que Liroton precisa do Centro Comunitário. Curti a dança. Ei, pai, pode me prestar tinta para... Ah, um projeto? Que modelo irado! O que foi? Eu só trouxe o essencial. Três shampoos, quatro condicionadores e seis hidratantes. Escuta só. Jimmy, de quantos shampoos a Lila precisa para o fim de semana? Nenhum. Não há chuveiros no acampamento para garotas. Meu cabelo vai ficar horrível todos os dias! Ainda bem que eu trouxe meu secador e meu modelador. Também não tem eletricidade. Ah! Já chega! Eu tô fora! Não pode ir embora. O lema do acampamento é todas unidas. Ou seja, não podemos te deixar para trás. Tari! E aí, Shani? Como é que você tá? Tudo bem. Tirando o fato de a Polly não acreditar na donsela perolada. Você viu ela mesmo, né? Sim! E eu até te contaria como fazer isso. Mas esse conhecimento é só para as garotas mais corajosas. Eu sou corajosa. Eu acho. Eu não faria isso para qualquer uma. Mas como somos primas, essa é a lista das coisas favoritas da donsela. Você precisa reunir tudo e colocar aos pés de um carvalho sob a lua cheia para atraí-la. A lua cheia é hoje! Aham. Boa sorte, prima! Não vejo a hora de conseguir as medalhas. E eu não vejo a hora de conseguir as coisas da lista da Tori. Eu posso ajudar. Jeannie, fala pra gente onde encontramos todas as coisas imaginárias da donsela perolada imaginária. Jeannie? Tá aí? Fala comigo, Jeannie. Você carregou antes de sair? Não, eu ia fazer isso aqui. Onde não tem eletricidade? Te vejo quando voltarmos para Lirotondine. Aham! Uma margarina no pote. Só faltam mais 22 coisas. Molezinha. Oh, hora do meu hidratante do meio da manhã. Isso é um acampamento, não um spa. Eu sou sua líder. Melissa Militante. Estou aqui para conquistar medalhas. Então, sem enrolação. A primeira medalha é de escalar cordas. Ao trabalho! Entendido, líder militante. Nada de mochilas ou coisa dentro de mochilas. Vocês não se tornarão capquenques tomando o caminho mais fácil. Posso ficar com isso? São as coisas favoritas da donsela perolada. Donsela perolada. Com isso você pode ficar. Sem jeans, sem mochilas. Só um pote cheio de coisas esquisitas. Ai, o acampamento de garotas é dureza. Vamos erguer uma tenda na frente da mini piscina. Aí cobrimos a mini piscina. Ela vai ter seu próprio mini céu marciano. Vamos dizer a todos que é uma jornada pelo espaço. E eles nem vão perceber quem colheu. Intergalaticamente brilhante. Vai ser um super festival de canto, mergulho e moda. E a maior festa de verão que Little Tom já viu. Essas decorações ficam em volta da piscina. Ou dentro dela. Meu palco tem que ser alto. Para uma acústica cientificamente superior. Certo. Jeannie, escanear plantas para impressão. Escaneando. Enviando para impressão. Andou comprando acessórios sem mim? Eu e a Shani fizemos com a impressora 3D. Um chip aqui, um códigozinho ali. É o meu novo relógio Pocket. Interligado com a Jeannie, tem escâner a laser, GPS, projetor de hologramas, um mini microprocessador e... É a prova d'água. Lindo e também funcional. Uh, fabuloso! Vou ver se meu pai tem mais tinta na oficina dele. E é por isso que o senhor deveria contratar a minha empresa, senhor Manu Eder. Com a Pocket Arquitetura, o Centro Comunitário de Little Tom será o lugar ideal para toda a família. Hum, as proporções não estão simétricas. Ou são meus olhos que não estão simétricos? Eu adorei. Até a parte da simetria. Não diz isso para o cliente. O senhor Manu Eder ainda não é meu cliente. Preciso convencê-lo nesse jantar. Convencê-lo que Little Tom precisa do Centro Comunitário. Curti a dança. Ei, pai, pode me prestar tinta para... Ah, um projeto? Que modelo irado! Ah, cuidado! A cola ainda não secou. Uau! É um centro comunitário. Uh, tem um teatro. E um campo a céu aberto. E eu adorei o conceito do atrio aberto e aconchegante. É exatamente o que Little Tom precisa. Obrigado, Polly. Sabe, seria bom ter esse tipo de entusiasmo no meu discurso. Ei, Polly, por que você não me ajuda no jantar? Claro. O que eu faço? Eu falo um pouco da arquitetura. Aí você diz que Little Tom precisa de um lugar para as famílias se reunirem. Entendido. Sou ótima com discursos, então vai ser moleza. Seremos uma dupla dinâmica de pai e filha. Ah, é hoje à noite, viu? Ela ouviu, né? Ela ouviu. Polly, essa é a cor perfeita. Só mais alguns minutos para acabar a impressão do palco. E será que os marcianos usam chinelos ou sandálias elegantes? Pelo que eu vi em Invasão dos Marcianos Maravilhosos, chinelos são mais prováveis. Mensagem recebida de Nicholas. Ele vai trazer os sandálias. E eu tenho corante verde para deixá-los bem marcianos. Qualquer família iria querer passar um tempo aqui. Senhor Money Weather, entre. Obrigado. Espero que esteja pronto para um jantar e uma apresentação que irá deixá-lo de cabelo em pé. Senhor Pocket, eu gosto do meu cabelo exatamente como está. A Polly não devia ter avisado que o pai dela ia ter visita? Não deveríamos avisar aquele cara que ele está usando o cabelo de outra pessoa? Meu pai não deveria ter me avisado que a apresentação dele é na mesma noite da festa que ele não sabe? É, acho que não. Ei! Temos um pedestre bem à frente. Tchauzinho, pedestre. Tchau! 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 Tchau!